Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Um sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Como é que é mais? Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Sábado na balada O quê? A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego Eu quero ouvir só vocês agora Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego Todo o caso E tu me culpas a mi Es como una novela que no tiene fin Solo selo, maldito selo Hoy te perdí, pero me arrepiento E eu te pego, ai, se eu te pego Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego Me la paso buscando recuerdo fotos de ti E eu te pego, ai, se eu te pego Regresa a mi lado, mami, que yo no te voy a fallar Te pego perdón Vuelve a mi vida Te pido perdón Te lo suplico Te pido perdón Yo te juro que no va a pasar de nuevo Te pido perdón Vuelve a mi vida, por favor Te pido perdón Vuelve a mi vida Te pido perdón Te lo suplico Te pido perdón Yo te juro que no miento nunca más Te pido perdón Vuelve a mi vida Yo he sido marinero Conozco el mundo entero Pero contigo he chocado Mi corazón está muerto Si tú no estás no puedo vivir No puedo continuar, no aguanto más No puedo seguir este camino Se me alarga más Yo te juro que yo soy sincero Y que solo espero tu regreso Yo espero que perdones mi comportamiento viejo No volverá a pasar No quiero que sigamos discutiendo Yo no aguanto más Tú eres para mí la vida Y sin vida ya no hay más Vuelve a mi vida Te pido perdón Te lo suplico Te pido perdón 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 Obrigado.